O Solidariedade é um partido que nasceu para defender a causa dos trabalhadores, dos aposentados e das pessoas que precisam de políticas públicas. Para que as nossas propostas se tornem realidade, eu, como presidente estadual do partido, quero apresentar o nosso candidato a deputado federal e deputado estadual do Solidariedade 77. Vitiligo. Quero a inclusão do Vitiligo no protocolo clínico e terapêutico do SUS, bem como acesso à medicação gratuita por todo portador de Vitiligo. Vou lutar pela segurança, educação e saúde. Também como sou do segmento do turismo, por toda a nossa classe em Brasília estaremos juntos. Peço seu voto. Sou Cláudio Modesto. Meu número é 7710. Sou doutor João Pereira, advogado. Fui candidato a prefeito de Carapicuíba na última eleição. Fui autor de várias representações contra a corrupção junto ao Ministério Público. Agora sou candidato a deputado federal e peço seu voto. Combateria a corrupção, farei um trabalho sério e transparente. Meu número é 7707, doutor João Pereira. 7707, doutor João Pereira. Por um Estado melhor, por um país melhor. Sou Roberto Cardoso, líder evangélico da Igreja Batista, especialista em sistema de gestão da qualidade, segurança, meio ambiente e responsabilidade social. Trabalho com jovens e adolescentes e conto com seu apoio para que possamos desenvolver projetos que venham ser otimizados para a nossa vida no Estado de São Paulo e, consequentemente, em todo o Brasil. Conto com o seu apoio. Meu número é 7711. Roberto Cardoso, deputado federal. Vou lutar pela classe dos músicos brasileiros para que eles tenham mais reconhecimento e mais valorização. Vou lutar pelos aposentados para que vocês tenham um salário justo. E por uma política honesta e transparente. Sou Tonhão, som de cristal. Peço o seu voto para deputado federal. Meu número é 7727. Pela liberdade de culto. Pela cultura. A coisa está feia, a coisa está preta. Vote no capeta. Toninho do diabo. 7766. Porque eu taco fogo. Vote em nossos deputados. Vote 77.